PEC BATERIA PEC BATERIA PEC BATERIA Acenda a luz aí, motor Tá ficando escuro, meu irmão Só não traga a lume não, compadre Vamo lá Quero comer seu Quero comer seu Quero comer seu As tuas A noite Eu quero comer seu PEC BATERIA Quando o cuchu chegar A carne fica a passar Eu quero comer seu PEC BATERIA PEC BATERIA PEC BATERIA PEC BATERIA PEC BATERIA PEC BATERIA Que mulher quando chega PEC BATERIA Nunca fez, só tem tinho Eu te amo Quero comer seu PEC BATERIA 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 Ninguém come A gente vai O que tá O amor que eu vendei Te vi do que vai me dar Quero comer seu PEC BATERIA PEC BATERIA A vitamina morreu PEC BATERIA